Com mais de 800 milhões de dólares somados, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura já é a maior bilheteria de 2022 nos cinemas. E tem gente dizendo que o filme é um verdadeiro fracasso. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera! Olha, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura pode ter desagradado muitas pessoas que esperavam uma coisa e o filme entregou outra. Eu me coloco entre essas pessoas. O filme tem vários problemas, alguns erros que incomodam, eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Porém, a questão é, tá fazendo dinheiro. São mais de 800 milhões de dólares arrecadados, mais um final de semana no topo da bilheteria nos Estados Unidos. E com isso passou o The Batman, sendo a maior bilheteria até o momento do ano de 2022. Eu vou te dar todos os detalhes referentes a esses números agora nesse vídeo. Então você já se inscreve no canal e aciona o sininho, caso seja a sua primeira vez aqui. Combinado? Aqui no canal, a gente tá toda semana falando sobre os acontecimentos da cultura pop, trazendo as notícias pra vocês com vídeos, com shorts, com muito conteúdo por aqui. Então se você curte o universo Marvel, o universo da DC, se você curte o universo dos super-heróis e da Disney, o seu lugar é aqui no Cultura Pop e Cia rumo aos 6 mil inscritos. Eu preciso muito de você e você não vai se arrepender sempre com muita notícia, com muito vídeo aqui todos os dias. Então vamos lá, The Batman tinha somado 760 milhões de dólares, o que é um número muito bom. Se a gente for considerar um filme novo, um personagem novo, muita gente com birra do Robert Pattinson, né? Se a gente for olhar por certo ângulo, o filme do Batman tinha muito mais desconfiança do que o filme do Doutor Estranho. Tudo bem, tinha aquelas dúvidas, ah, vai ter muita participação especial, não vai, isso ou aquilo. Porém, Doutor Estranho era mais esperado por fazer parte de um universo compartilhado que por si só já atrai a galera, porque tipo, pra entender o futuro do UCM, você precisa assistir o filme. E por aí vai. E The Batman era um negócio à parte, né? Por mais que o universo compartilhado do DC fosse uma bagunça, se ele ainda assim fizesse parte do DCU, vamos dizer assim, ele talvez atraísse mais pessoas. Mas só por ser um filme do Batman, com certeza, já atrai muita gente. Então, de certa forma, o filme fez sucesso. O Robert Pattinson, de uma maneira geral, agradou todo mundo. E, se você for pegar, o sentimento que as pessoas saíram desse filme, apesar de ter três horas, de demorar um certo tempo pra passar, e Doutor Estranho ter uma hora menos, e conseguir também com isso colocar mais sessões, acabou passando na bilheteria, soma agora 803 milhões de dólares na bilheteria mundial, sendo então, destes números, o seguinte. 342 milhões somados nos Estados Unidos, e outros 461 milhões somados, né? Fora, no resto do mundo. Somando, então, 803 milhões de dólares no mundo inteiro. Aí, Doutor Estranho no multiverso da loucura. Vale ressaltar que o filme também já tinha passado anteriormente os 678 milhões de dólares que o primeiro filme do Doutor Estranho tinha feito. Então, assim, o filme, ele talvez não chegue a 1 bilhão. Tem 200 milhões ainda pra acumular, pra chegar a 2 bilhões, sendo que, nas duas próximas semanas, ele provavelmente perde o primeiro lugar na bilheteria doméstica dos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e, é claro, no resto do mundo. Por quê? Apesar de Top Gun já ter estreado, né, aqui nessa semana, aqui no Brasil, estreia a semana que vem nos Estados Unidos, na próxima quinta e sexta-feira. Ou seja, Top Gun já assume. Depois, mais pra frente, a gente vai ter o filme do Jurassic Park, que é o outro filme que também deve ganhar a dianteira quando estrear, né, passando o próprio Top Gun e o próprio Doutor Estranho. Então, essas próximas semanas, dependendo de como forem as estreias desses outros filmes, vão ser importantes pra determinar se o Doutor Estranho vai chegar a 1 bilhão ou não. Bom, o meu palpite, o meu chute hoje é de que não chega. Porque o boca a boca do filme, no fim, foi isso. Não vão ser essas estreias agora que vão atrapalhar. Foi o boca a boca do filme. Por exemplo, na primeira semana, eu trouxe aqui um vídeo falando que o filme tinha ido bem de bilheteria, tinha somado cerca de 175 milhões só na primeira semana, certo? Só que a expectativa era de 200 milhões. Então você já pega que as primeiras notícias do filme já não estavam agradando a galera e aí uma parcela já não foi na primeira semana. Então, aquele que era o objetivo deles não foi alcançado. Porém, não é porque não alcançou o objetivo principal que você pode chegar e falar não, o filme é um fracasso, isso e aquilo. Não, ele tem problemas, a Marvel vai repensar sobre isso, vai tentar corrigir isso daqui pra frente. Mas o filme não é um fracasso. Você falar que um filme somou 800 milhões de dólares, ultrapassou o primeiro filme, ultrapassou a maior bilheteria do ano, que tinha sido do Batman, um concorrente direto, filme de herói, e vai ficar na dianteira por muito tempo, não tem como você falar que é um fracasso. Pode não ter ido também quanto esperado, mas isso não significa que o filme seja um fracasso. E aí eu me pergunto, a não ser algum filme chinês que estreie e que vá muito bem na China, que outro filme vai superar o Doutor Estranho nesse ano? Será que Thor bate 800 milhões? Será que Pantera Negra bate? Indo pra DC, será que Adão Negro será capaz disso? Lightyear, que é uma animação da própria Disney, não vai bater. Será que vai? Talvez, pode ser, vai pensando aqui. Mas talvez Doutor Estranho fique nessa liderança até dezembro, quando estreia Avatar 2. E aí quando estreia Avatar 2, aí sim o filme tem tudo pra bater os 2 bilhões, quem sabe aí até 3 bilhões, prometendo toda a novidade que Avatar está prometendo para um filme 3D sem o uso dos óculos. Até quem nunca assistiu Avatar 1, vai querer ir e ver Avatar 2, justamente por essa questão. Então, fica aí o questionamento. Um filme que é líder em bilheteria, e que deve ficar nessa posição por bastante tempo, pode ser considerado um fracasso? Bem, eu acho muito difícil você dizer que sim, mas se você tem algum argumento que me indique o contrário, comente aqui embaixo, se inscreva no canal e acione o sininho pra não perder os próximos vídeos. E aqui na tela estão aparecendo, então, justamente outros vídeos já postados aqui, pra você continuar ligado em tudo que eu já falei sobre o Doutor Estranho 2 no multiverso da loucura. Um grande abraço, até uma próxima, a gente se vê. Fui!